Salve, salve família palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você acompanha aqui. Então não perde mais tempo meu camarada, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais, valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. Eu já começo esse vídeo te contando que rendimento de Borja é destacado e comparado com números de Borja e gera debate nos bastidores do Palmeiras. É isso mesmo, atacante está emprestado ao Atlético Júnior de Barranquilha e vem demonstrando um alto rendimento, comprovado em números, que superam o desempenho do atacante desejado pelo verdão. Com um ano de 2020 marcado na história do clube, o Palmeiras já decidiu que sua prioridade no mercado da bola para a temporada de 2021 é a contratação de um atacante, mais especificamente, o colombiano Rafael Santos Borré, um dos destaques do River Plate nos últimos anos. Porém, se a intenção do técnico português Abel Ferreira é aumentar a força ofensiva do Alvo Verde, há um outro do reforço que pode ser considerado, já estando inclusive na folha de pagamentos do clube, Miguel Borja, que foi um dos principais goleadores do futebol sul-americano em 2020, balançando as redes mais até do que o tão sonhado Alvo Palmeirense. Os números chamam ainda mais a atenção, desde que retornou ao seu país de origem. O ex-camisa 9 do Verdão disputou 46 partidas oficiais e anotou 26 gols, com uma média de 0,57 gol por apresentação, sendo o artilheiro do último campeonato colombiano, com 14 gols. Por outro lado, Borré não conseguiu atingir a mesma frequência de gols, marcando 15 vezes em 32 jogos, ou seja, média de 0,47 a cada 90 minutos. No período, ambos, no entanto, tiveram aproveitamento superior à de Luiz Adriano, com média de 0,37 gols por partidas e 20 tentos anotados em 54 jogos. Vale lembrar que o empréstimo de Borja ao Júnior Barranquilha vai até o meio do ano, mas tem contrato com o Verdão até dezembro, com a possibilidade de uma extensão automática até 2023. O atacante, em tese, pode retornar ao Brasil no segundo semestre e reforçar o time nas retas finais das competições nacionais e da Libertadores. Mas e aí, rapaziada, na sua opinião? Vocês acham que Borja deveria ser testado por Abel Ferreira? Vocês acham que ele tem potencial? Sim ou não? Eu já gostaria de ler a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos, já mudando de assunto, informação quentíssima do mercado da bola. Franco Sérvia é passado no Verdão e André Horta vira plano A de Abel Ferreira em viagem a Portugal. É isso mesmo. A informação trazida pelo jornal A Bola de Portugal destaca que o Palmeiras tem tudo para ser o novo destino do meio campista. Após terminar a temporada de 2020 com o título da Copa do Brasil, o Palmeiras se lançou de vez no mercado da bola em busca de reforçar o seu plantel para o técnico Abel Ferreira. Além de um meio campista, o Palmeiras busca um atacante, um volante e um zagueiro. O diretor de futebol Anderson Barros já deixou bem claro que está de olho em um dos pilares do Internacional, Victor Cuesta. A informação rodou a web na última semana. Os rumores ganharam tanta visibilidade que o vice-presidente Colorado teve que se pronunciar. O Cartola afirmou que não recebeu nenhuma proposta do Palmeiras. No entanto, a revista Colorado afirmou que Victor Cuesta teria pedido um salário de R$ 800 mil para fechar com o Verdão. Além de Cuesta, o Verdão também tentou trazer outros jogadores nas últimas semanas. Franco Servi e Otávio foram algum deles, mas sem sucesso. Já Danilo Barbosa está próximo de ser anunciado. Segundo as atualizações de hoje do Portal GE, o acordo entre as partes avançou bastante nas últimas horas. E o Verdão está muito próximo de anunciar a contratação do volante, que aos 24 anos de idade, chega com moral no alvo e verde. Danilo deve chegar por empréstimo até o final do ano. O acerto prevê uma cláusula de opção de compra ao término do contrato. Caso seja anunciado, Danilo Barbosa chega para reforçar o setor de meio de campo do Palmeiras, que conta com diversas opções. Além de Felipe Mello e Danilo, Zé Rafael e Patrick de Paula, são outras opções para o setor. A direção palmeirense também está focada na contratação de um novo camisa 10. O jornal A Bola de Portugal informou que o técnico Abel Ferreira fez uma nova indicação. Trata-se do meio-campista André Horta, que trabalhou com o treinador do Verdão, Nobraga de Portugal. Abel Ferreira gosta tanto do meio-campista, que tentou convencê-lo a jogar no Paoc da Grécia. O jornal ressaltou que falta definir se a transferência acontecerá por um empréstimo ou em definitivo, já que o contrato do jogador é válido até o dia 30 de junho de 2024. André Horta é um dos principais jogadores do Braga e também acumula passagens por outras equipes de Portugal, como o Vitória de Estubal e o Benfica. O armador está avaliado em 4 milhões de euros, cerca de 26 milhões de reais na cotação atual, segundo o site Transfermarkt. Pelo Braga, André Horta atuou em 97 jogos e anotou 6 gols. Mas e aí, rapaziada, na sua opinião, o que vocês acharam da indicação do técnico Abel Ferreira? Vocês acham que André Horta será uma boa contratação para o meio-campo palmeirense? Eu já gostaria de ler a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom família palestrina, então já vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje e essas foram as últimas notícias do palestra deste sabadão. Mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo, meu amigo. Já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você acompanha aqui. E também não se esqueça de antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal. Além de nos incentivar a estar aqui todos os dias, buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alve Verde em primeira mão para você. Valeu? Então muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e eu espero você aqui amanhã no próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!